Este programa é livre para todos os públicos. Programa Pra Cima. Oferecimento Futuri Sol Energy. A sua energia do futuro. Seja criativo, seja futuro. Ok, oi pessoal, gente, boa noite pessoal. Estamos aqui nessa semana maravilhosa, porque hoje tem o nosso programa Pra Cima. É isso aí pessoal, que legal, que coisa linda, né? A gente está aqui continuando com esse trabalho maravilhoso. É todos os dias de segunda a sexta, nesse horário 21h30. Você tem um encontro marcado com eu, Eduardo Praciano, fazendo para vocês o programa Pra Cima. É isso aí, gente. Lembrando, pessoal, que olha, nós estamos ainda no mês de outubro, né? Esse mês de outubro nós temos o Outubro Rosa, né? Que nós vamos conversar inclusive também nessa semana com a... Vamos falar sobre esse projeto aí, sobre esse momento do Outubro Rosa, vamos falar. E também, gente, vamos também falar das crianças, né? É o mês das crianças. Eu quero dizer que inclusive no dia das crianças, no dia 12, eu estava lá durante a manhã, lá no Parque das Crianças. Gente, eu fiquei muito feliz em poder voltar ao Parque das Crianças depois de muito tempo. Eu, quando eu era criança, eu ia... Aliás, eu e várias pessoas da minha idade, quando éramos crianças, a gente só via lá no Parque das Crianças. Porque tudo acontecia lá, certo? Não tinha outras coisas, não. A Fortaleza não tinha, assim, parques como hoje tem, né? Hoje tem parque tudo quanto é lugar. Hoje tem, né, areninha, tem isso e aquilo outro. Mas naquele tempo, não. Não é, Darlano? Não sei se você é do teu tempo, mas naquele tempo só era o Parque das Crianças. Tudo acontecia lá. Lá eu assistia aos domingos o show da Isla Maria, gente. Não acredita? Certo? E tinha também lá o professor Sá, que fazia demonstração de juiz. Era. E sempre a gente assistia lá. Lá tinha tudo, tudo acontecia no Parque das Crianças. Então eu fiquei muito feliz. Quero mandar um abraço aqui para todos que fizeram parte da prefeitura de Fortaleza, que fez parte desse momento feliz lá no Parque das Crianças. E também a tarde esteve lá no Teatro São José e tal. Um abraço, muito legal. Gente, massa. Falar em Teatro São José, quero agradecer as pessoas que foram para o show da praça, que aconteceu agora segunda-feira, né? Segunda-feira tivemos o show da praça, foi muito legal. Muita gente, muito bonito. Mas, gente, hoje vamos ter uma... Olha, vem aí duas crianças lindas e maravilhosas. É o Pedro Precioso e tem uma meninazinha linda, ainda não... É Má... Má... Má Flanier. É porque ela é... Como é o nome? Ela é africana. Ela é africana, por isso que ela tem esse nome assim, né? Mas eu quero também apresentar o meu casal show. Tudo bom? Ei! Aqui comigo, meu casal show. Que bom você estar aqui comigo. Agora, gente, nós estamos aqui com o nosso querido casal show. É isso aí. Parceria, né? Tudo bem? Estão felizes? Demais. É pra cima, não é? Pra cima, com o Cassiano. Tudo bom. Que coisa linda. Vamos lá. Vem aí. Vem? Pode vir. Ei! Cadê a música, maestra? Ei! Vamos lá, vamos lá. Ei, aqui, olhando pra mim. Vamos lá, aqui, olha. Vamos lá, aqui, ó. Ei, tá bom, Titi? Tá bom, senão o Titi fica... Aqui, vamos lá, senta aí. Ei, ó. Tá bom, senão o Titi vai ficar... Ei, tudo bem? Tudo bem? Sim. Como é teu nome? Maflani, meu Deus do céu. Menina, ó. Olha aí, botaram o bicho aqui, bem baixo aqui, olha aí. Peraí, peraí. Deixa eu levantar aqui. Vamos lá, deixa eu levantar. Opa! Ah, tá aí. Pronto. Pronto. Meu Deus do céu. Olha pra mim. Todos os dois. Estamos olhando. Boa noite. Boa noite. Como é que vocês estão? Estão bem, muito bem. Muito bem. Pedro, você é o Pedro Precioso. Por que, Pedro, que te chamam de Pedro Precioso? Porque ele é precioso. Não, eu tô falando com ele, viu? Tu é muito mentidinha. É, não. Vamos lá. Pedro, você é Pedro Precioso por quê, Pedro? Porque é meu nome artístico. Ah, seu nome artístico. Eu pensei que fosse o seu nome de batismo. Mas ele também é meu apelido. Ah, por que o pessoal te chama de precioso? Porque eu sou o precioso da minha mãe. Ah, você é o precioso da mamãe. Ai, meu Deus do céu. É céu, tio. Hã? Você falou céu, é céu. É céu, é céu. É céu. É céu. Ai, meu Deus do céu. Porque a criança... É céu, tio. É não, tio. Mas é porque é criança. Criança não fala céu. Criança fala céu. Ah, tu fala céu? Tá bom. E tu, você é brasileira? Sim. Não, você é cearense? Sim. Você é pernambucana? Não. Tu é o quê? Mas tu não é africana? Sou. E como é que tu tá... Brasileiro... Tu é da onde? Qual é a tua cidade? Você nasceu aonde? Se lembra? Não. Não sabe a tua cidade. Mas você é africana. E tu já fala bem direitinho a nossa língua, é? Eu acho que eu falo três idiomas, hein? Tu fala três idiomas? E francês, inglês e português. Como é? E francês, inglês e português. É, tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Então fale francês. É, vamos nós dois aqui. Como é que ele é voo? É, e voo? É, também? É? Mas fala mais francês. Vai dizer assim. Hoje eu estou aqui no programa pra cima. Vai, em francês. É, eu sei se pulou o programa por alto. Olha, gostei. Vamos aplaudir. Eu gostei. Ó, agora, vamos lá. Menina, menina, deixa a mãe já falar francês. Tu tem quantos anos? Eu não sei nem falar francês. Eu não sei falar francês. Eu não sei falar nem o português direito. Eu só me ver... Tu também canta? É? Vamos já já falar sobre isso. Eu sei que você canta. Agora, isso aqui não é uma porta não, pra tu ficar batendo não. Isso aqui é microfone. Ó, vamos lá. Agora você vai falar em inglês. Eu estou aqui no programa pra cima com praciano. Fala mais. Vai. Não, só estou aqui no programa pra cima. Vai. Inglês. Dá não? Qual é o inglês que tu fala? O que é que tu fala mais em inglês? Só títio? Chemons. Como é? Chemons. Chemons. Mas Chemons não é francês, não? Não. É, não? Vamos lá. Agora, ô, gente, eles são... Eu nem me apresentei pra vocês. Eles são influencers, né? Influencers digital, né? Eu sou influencer. Tu é influencer? Não. Tu é o quê? Cantora. Hã? Cantora. Ah, você só é cantora. Mas o Pedro, precioso. Pedro, você é influencer também, né? Eu também sei desfilar. Sabe desfilar? Já, já. Você vai desfilar, tá bom? Ainda tem tempo. Mas, Pedro, me diz uma coisa. E tu, Pedro? Conte um pouquinho da sua história, Pedro, que eu sei que é muito longa. Vamos lá. Posso falar como eu virei modelo? É, é isso que eu quero saber. Vai lá, conta. Como é que foi? Como é que tudo começou? Eu comecei num desfile, que me convidaram, né? Aí eu desfilei tão legal que eu ganhei o desfile. Aí muitas lojas me chamaram e eu ganhei essas faixas aqui, ó. Ah, legal. Peraí, deixa o Titi, vai aí, vai. Eu vou aí, ficar aqui com eles aqui hoje. Vamos aqui, vamos começar aqui, tá? Vamos começar aqui mostrando essa daqui. O que é? Essa daqui como é? É o quê? Quem tem aqui? Garoto. 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 Como é? Eu nem sei. Garoto. Não, sente aqui para poder se dar uma câmera e não vai pegar aqui, ó. Tá aqui. Garoto. Ok. Garoto. Me dá aqui. É, pronto. Tá aqui. Ó, 2019. Foi em 2019. E esse aqui? Olhando para ali, Pedro. Ai, meu Deus do Teo, Pedro. Bora. Teo, não é Teo? É Teo, sim. O meu é Teo. Vai, Teo. Como é aqui? Aqui é o Mister Continente Mini. Brasil. Você... Brasil, ziu, ziu. E você foi o quê? Aqui é o quê? Você ganhou o quê? Eu ganhei... Isso aqui é uma faixa. Sim, mas eu quero saber o que é isso aqui. É Mini Mister. Como é Mini? Mini... 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 Como é... Você é homem, então é Miss o quê? Miss Master, é isso? Mister. Mister. Miss e Mister. Mister Mister. Pronto. É. Gostei, legal. Gostei. Mister Brasil. Ah, gostei. Esse aqui eu ganhei de sunga. Ah, de sunga? Isso aí é de sunga. Mas como é que pode um garoto desfilar só de sunga? Eu nunca vi isso. É verdade? É. Foi de sunga. De sunga. Tá bom. Maestro, prepare já já uma música de desfile que eu vou ter eles dois para desfilar. Eita, Pau. Aleluia, glória a Deus. Ah, meu Deus. E essa daqui? Ceará. Ceará Mini. Ceará Mini. Também você... É, eu desfilei essa daqui de sunga também. De sunga também. Menino, tu já tá um, né? Começou, né? Agora aqui, Miss Continente. Olha aí. Miss Continente Fortaleza. Fortaleza. Olha. Essa aqui foi em 2020. Quer dizer, Pedro, você... Agora vamos olhar pra ali, né? Fica aqui, Pedro. Aqui, nesse cantinho aqui. Vou ficar perto mais pra lá. Vai. Não, você fica aí. Vamos lá. Eu aqui no meio. Pronto. Mais. Quer dizer, Pedro, que você, com apenas... Qual é a tua idade? Sete. Sete anos. Você já ganhou várias faixas, né? Sim. Isso significa que quando você crescer, mais crescer, você vai ganhar muitas faixas. Você já mandou a sua mãe, o seu pai, fazer um quarto só para guardar as faixas? Eu tenho um armário todinho pra guardar. Ah, é? Minhas roupas, que eu ganhei de fotos, né? Minhas medalhas também. Ah, inclusive, você ganhou medalha. Você ganha roupa. Só fazer foto, é? Quantos seguidores tu tem no Instagram? 42 mil. Minha rapaz. Alô, me laço. Tá vendo? Alô, só tenho 3 mil e pouco. Não sobe não. Gente, me sigam. Pede aí pro povo. Vai lá, pelo amor de Deus. Oh, não, meu Deus. Vai lá. Como é que tu vai dizer? Vai lá. Coloca uma sunga, Márcia. Ah, disse... Ah, diz. Ah, diz. Sunga, coloca uma sunga de cima. Aqui, como é? Coloca uma sunga de fila. Pra eu desfilar? É. Mas tu acha que se eu desfilar de sunga, eu vou ter muitos seguidores? Quer dizer que o segredo é ter... Não, você ganha alguns seguidores. Às vezes... Mas tu acha que dá certo eu usar a sunga? Então, me limpa, o pessoal vai correr. O pessoal não vai nem querer me ver. Não é não? Você é... A pessoa... Olha a diferença. Você é um rapazinho bonitinho, lindo. O que que tem? E eu sou velho. O que que tem? Meu pai é careca e já bateu foto? Ah, já? Ah, teu pai é careca e já bateu foto? Ah, tá certo. Então, eu posso bater também. Sim. Mas o teu pai é mais velho do que eu? O teu pai é mais velho do que eu, não. Mas ele é careca, tu tem mais cabelo do que ele? Ah, então tá aí, né? Que bom. E tu, coisa linda. Ô, meu Deus, como é que tu é bonita. Menina, que roupa tão linda. Tudo isso é só pra vir aqui pro programa, do tio pra o Luciano. É? Bora, fala no microfone. Eu... Eu desfilo. Também tu desfila? Eu tenho mil seguidores. Hã? Tu tem quantos seguidores? Mil. Mil? Olha, que legal. Tá bom, né? Porque tu ainda é bem novinhazinha, né? Olha, eu já já vou pedir o intervalo. Na volta do intervalo, eu quero ver vocês desfilando. Ah, não. E cadê o Fernando? Tia Fernanda, cadê a faixa? A faixa eu vou ganhar uma... Meio, Fernando. Tem uma faixa pra mim já já. Até aí na hora do intervalo, eu vou ganhar uma faixa. Agora só ganho se tiver... Permissão de mim. É? É minha. Ah, é tua aquela faixa? É. E tu vai me dar? É só emprestado, né? É. Só de H, né? É. É de H ou é de verdade? Eu vou levar pra casa? É de verdade. Ah, tá bom. Mas você não vai levar pra casa, não. Ah, não é pra levar pra casa, não? E como é que é de verdade eu não vou levar pra casa? Você só vai usar um pouquinho, aí quando acabar você me devolve. Ah, é? Ah, entendi. Quer dizer que é uma faixa emprestada. É. É, tá bom. Não tem problema não. E tu trouxe o que pra mim? Eu não trouxe nada. Não trouxe nada? Ele trouxe uma faixa e tu não trouxe nada? Não. Ah, menina. Tá bom. Não tem problema não. Tá bom. Deixa assim, né? Tá bom? Mas eu trouxe uma coisa pra tu. Qual é? Diga. Uma canção. Ah, que coisa linda. Ela trouxe uma canção. Então pronto. Então quando terminar, aliás, vou pedir um rápido intervalo. Quando voltar a gente volta com a canção, tá bom? Ah, não, tia. Eu não tenho intervalo não. Tem intervalo sim. Vamos lá. É, 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 peibufo. Peibufo? É, peibufo. É, peibufo. É, peibufo. A gente volta já. Vai, maestro. Estou aqui Pensando em ti Você deixou Um vazio em mim E assim eu ando Pensando em você E nessa angústia Eu não sei perder Programa Pra Cima Oferecimento Futuro e Sol Energy A sua energia do futuro Seja criativo, seja Futuri Cansados dos aumentos excessivos na sua conta de luz? Temos a solução pra você Chegou a Futuri Sol Energy Uma empresa especializada em energia solar Economize até 95% na sua conta de luz Faça seu orçamento grátis 85-3237-3305 Ou zap 999-380-993 Futuri Sol Energy A sua energia do futuro Seja bem-vindo Seja nosso cliente Vem pra Futuri Propaganda Com ideias que emocionam Criatividade que inspira Estratégias que vendem Ouse para crescer Invista em propaganda Quer fazer sua propaganda? Fale com a gente Seja criativo, seja Futuri Seja criativo, seja Futuri Ei, Juva Estamos de volta Estamos de volta Posso falar? Pera aí Posso falar? Posso mesmo? Posso falar? Pode Estamos de volta com o programa Estamos de volta com o programa Pra Cima Comigo, com o Eduardo Pra Cima Com o Eduardo Pra Cima Pra Cima não Pra Cima Pra Cima Eduardo Pra Cima Eduardo Pra Cima Tá massa também Gente, eu quero aproveitar Pra dizer pra vocês Olha Você pode ligar agora Você pode ligar agora Pra esse contato aqui E você pode também Ser um anunciante Do nosso programa Pra Cima Isso mesmo Nós estamos atrás De anunciantes É gente Você quer que a sua Empresa Que a sua loja O que for Seja bem assim Mas todo mundo Vai ir lá Vai ser conhecida É só Entrar aqui No nosso No nosso momento Aqui das propagandas Venha Venha Anunciar aqui Conosco É só ligar aqui Para a Futuri Quero mandar um abraço Aqui pro meu amigo Cristiano Reis Da Futuri Ok, Ju? Bom Vamos começar Com Não Primeiro você vai cantar Fica em pé Vai Agora é a sua vez Você vai cantar Você vai cantar Uma música em inglês Do Elvis Presley Eita Tu é fã do Elvis? Ah não, tio É, sim Ela vai cantar Mas ela vai cantar Meu filho É a vez dela Depois é a tua vez Vai Não, não sei Tantinho Ali, olhando pra aquela câmera Vai Um, dois, três Começa Wise men Say On a full rush In But I can't help Falling in love With you Choring in love Choring in love Choring in love Choring in love A Everything Eita Eita bom Sente aqui Tu só sabe cantar Essa música em inglês Tu não sabe cantar Outra música não? Nem sei essa Eu sei Dos Beatles Dos Beatles Menino só canta Coisa assim Nenhum Então dos Beatles Vai lá Um pedacinho dos Beatles Vai Vai Qual é a dos Beatles? É Eu sei cantar uma voz Bem fininha Que é bem gracinha É Vai lá Vai Olhando pra ali Olhando pra cama Vai Como é? Vai Não mamãe Vai Oh darling If you leave me I never make it alone And I meet you And I dare you alone Oh darling If you leave me I never make it alone Vem cá Você também é ator Sim E você está Você está também Tu também é o que? Ator Tu é o que? Ator Tu não é ator Mulher Tu é atriz Atriz O homem É ator Atriz E a mulher? Olha aqui Meu professor está bem ali O Aurélio É E ele vai estar também aqui Trazendo os Smurf Também Acho que amanhã Amanhã já é os Smurf Eles vão Você também faz parte Dos Smurf Sim O que é que você é na peça? O Saci Pererê Não Mas não acredito Por que Tu é Saci Pererê? Tu sabe que o Saci Pererê Só tinha uma perna Como é que tu vai fazer então? Como é que tu vai fazer? Eu estou esperando Tia Aurélio Ele Fazer alguma coisa Com a minha perna Eu acho que ele vai passar Uma tinta invisível Não É nada Eu acho que ele vai tirar Tua perna Ele vai tirar Tua perna Que é pra ficar real Como é que vai estar Uma tinta invisível aí? Não existe Tinta invisível Existe? Não existe Tinta invisível Só existe no cinema Nos filmes Mas na verdade Não tem Você passar uma tinta E não vê mais nada Não existe Ele vai tirar Tua perna O que é que tu acha disso? Vai arrancar? É Eu que não vou parar Aí tu vai sair da perna Se ele quiser arrancar minha perna Não vou nem ir pro teatro mais É Claro que ele não vai arrancar tua perna não Mas vamos dizer Faz aí mais ou menos Como é o Saci Pereirei? Como é que ele vai fazer? O que é? Só imitar? É Só uma parte do texto Do texto Diz pra mim como é Vai Meu Deus Ele quer o meu chapéu O que vou fazer? Preciso de ajuda Também não podem pegar pedra Porque aquela pedra É dos deuses E poderá fazer qualquer coisa com ela Preciso avisar a Yara Olha menino O menino é bom É show Esse aqui é o precioso Por isso que teu nome é precioso E você é preciosa? Ai não Tu não é preciosa não Como é teu nome? Marconi Meu Deus do céu Tô amado Menino não vai repetir O que eu repeti Gente 100 mil vezes É porque é muito difícil Teu nome Vamos lá Me ensina Eu falei dentro Esse nome Ele é só diferente Meu filho de Deus Ele é só Ele é só diferente Ele não é complicado Ele é diferente Mas não Mas vamos lá Me ensine a dizer o seu nome Bora Me ensine Vai lá Eu preciso saber o seu nome Vai M M A A F F L L A A N N Y Y Y Mafloni 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 O tio Agora eu que vou falar É Mafloni Pronto Já aprendi E no colégio O pessoal Fala teu nome direitinho A tua tia lá do colégio Sim Só que todo mundo me chama De Mafloni Todo mundo me chama De Mafloni Marinho Traoré Ixi É o nome todinho Você nasceu na África Foi? Sim Tu é africana Tu é africana Nasceu na África Eu nasci na África Ô coisa linda Meu Deus do Téu É do Téu Não é do Téu Não é Téu não É do Téu Não É Téu meu Deus Ó Me diz uma coisa O que é que você faz mais no seu Instagram? Conte aí pro pessoal Vídeo Foto E programa Que eu tô agora aqui no programa É? É Tu gosta? É bom estar aqui contigo praceando Não é isso? Sim Ah legal Pois tá bom pessoal Falta quanto tempo aí Vai lá Diga aí Diga aí Qual é a sua rede social pro povo lhe seguir? Pedro Precioso Oficial Uhum Tempo É Ó Eu Você estava dizendo que gosta de forró Não é? Então atenção maestro Meu querido casal show Mostra aí Toca um forrózinho pra eles dançarem aqui Eu não vou dançar forró não Tu não disse que gosta? Tu vai dançar forró? Eu não gosto de forró não tio Ah é? Não vou não Vai só ela Vai Se tu quiser que eu danse Você quer que eu danse? Tira Bora dar dano Assentir Olha Ó Queijo Pá Ok Ai meu Deus do céu Silêncio Eu tô cansado Tu não tá cansado não? Não Mas eu tô Eu consigo correr Dez vezes Isso aqui Ixi Maria Tá com cor Lindo Tá bom Tá com cor Então quem quiser te seguir Vai lá Diga aí Nas redes sociais Fala ali ó Tá ali ó Que tudisse Meu filho Hã? Que tudisse Quem quiser te seguir Nas redes sociais No Instagram Hein? Que tudisse Tá bom Que tudisse mãe Que O teu nome Olha lá O Instagram Marflonim Meu Deus do céu Tá bom Então é tudo junto Hoje tá bom Pessoal Um abraço Obrigado Olha Quero agradecer Essas duas coisas lindas Maravilhosas E é isso aí pessoal Um beijo no seu coração Que Deus se abençoe muito Mas maestro Diga aí seus contatos Para o casal show Opa Para contratar o casal show Liga 988-56-7427 De novo Um show de ritmos Para você Beleza Só mandar aqui um alusão Para Carol Marques Estética Facial Corporal Um beijo meu amor Show legal Tá aí gente Um abraço Um beijo no seu coração E amanhã nós estaremos de volta Com mais um programa Para cima Vamos lá Todo mundo Os dois Quando eu disse assim Mais um programa E vocês dois Para cima Para cima Espera não é agora não Espera não é agora não É agora Mais um programa Para cima Simbora pra cima Vai Vai Viajando pela estrada fora De pagar sem fazer que demora E lembrando que deixei você Escuta o cantar de um passarinho Vai voando a procurar de ninho Lembro que você me procurou Eu te deixei sozinho Viajando pela estrada fora De pagar sem fazer que demora E lembrando que deixei você Escuta o cantar de um passarinho Vai voando a procurar de ninho Lembro que você me procurou Programa pra cima Oferecimento Futuri Sol Energy A sua energia do futuro Seja criativo Seja Futuri